Oi, tudo bem, gente? Atendendo alguns pedidos de vocês, estou aqui pra fazer o meu relato de parto depois de um ano e cinco meses. Eu tinha que ter feito esse relato de parto logo, né, que eu tive o Nicolas, mas foi insano, não dava. Então, o que eu fiz na época? Eu gravei em áudio pra assim que eu tivesse um tempinho eu fazer esse relato. Mas aí o tempo foi passando, eu não conseguia voltar pro YouTube, como vocês viram, né? E aí eu fui deixando pra depois, e sabe quando a gente coloca numa caixinha assim, guardadinha, e não quer nem abrir pra não lembrar de algumas coisas, alguns detalhes? Embora eu tenha amado o meu parto, mas tem alguns detalhes que a gente não quer ficar tocando ali, né, porque traz muitas emoções. Então, vamos lá! Desde que eu fiz 27 semanas de gestação, eu comecei a ter contrações de treinamento, que são aquelas contrações normais, né, que toda gestante tem. E aí, quando eu cheguei na 37ª semana, o médico me falou na segunda-feira que eu ia começar a ter algumas dores mais fortes, que essas contrações iriam aumentar, porque o bebê iria começar a encaixar no canal. O Nicolas já tava já de ponta cabeça, então já tava certinho pra ter o parto normal. Com 37 semanas, pode ser que ele poderia virar ainda, mas tava tudo certinho, já tinha várias semanas que ele já tava ali de cabeça pra baixo. E aí, então, eu fiquei esperando, né, essas dores mais fortes. E aí foi dito e feito, começaram as dores no sábado. Então, na segunda eu tive a consulta, no sábado começaram, lá por volta de umas 5 da tarde, começaram as dores fortes. Nesse finalzinho da gestação, eu tava com muita dificuldade pra respirar, então, né, toda grávida no último mês. Esse último mês parece ser em 3 meses, porque não passa. A gente fica sem espaço, né, os órgãos tudo, né, apertados lá dentro e a gente fica sem conseguir respirar direito. Não consegue comer, porque a comida parece que não entra, não cabe mais nada. Enfim, e fora, né, todas as idas no banheiro, né, a cada uma hora eu acordava pra fazer xixi. Então, eu acho que isso daí já é meio que um pré-treinamento pro que está por vir, né, depois que o bebê nasce. A gente já não dorme já nas últimas semanas de gestação. E aí, ele me disse que no momento que o bebê começasse a encaixar, eu iria sentir essas dores mais fortes. E que aí eu teria um alívio na respiração, na parte de comer, porque aí, né, eu teria um pouquinho mais de espaço pra conseguir respirar um pouquinho melhor. Então, tudo bem, eu estava tranquila. E aí, nesse sábado, né, dia 4 de fevereiro de 2023, comecei a ter essas dores fortes às 5 da tarde. E aí, eu estava assim, com as dores fortes, mas estava tranquila. Falei, ah, que bom, né, finalmente eu vou conseguir respirar. Então, eu vou tomar meu banho normal, né, lavei meu cabelo, fiz escova, né, como de costume. E eu estava tranquila. E essas dores estavam assim, a cada 45 minutos vinha uma contração forte, durava um minuto e passava. Então, estava tranquila ainda. Aí, depois de uma meia hora, começou a vir mais forte de novo. E estava assim, totalmente espaçado. Com o passar das horas, essas dores foram ficando mais intensas. E começaram a vir a cada 20 minutos, a cada 15 minutos. Eu comecei a achar estranho. Falei, nossa, será que é hoje? Não é possível, né, 37 semanas e 4 dias, não é possível, que vai ser agora, né. Ele nem tinha encaixado no canal, pelo que eu saiba, né. E assim, foi madrugada dentro. Ainda eu estava tranquila, né, porque não estava ritmado, como costumam falar, né, quando as contrações vêm sempre nos minutos certinhos. Por exemplo, a cada 6 minutos vem uma contração, a cada 5 minutos, e aí vai diminuindo. Então, não estava. Tinha hora que vinha a cada meia hora, aí a cada 20 minutos, e aí a cada 15, então estava muito bagunçado. Quando foi umas 3 da manhã, esse espaço de tempo começou a diminuir mais, e as dores cada vez mais fortes, mais fortes. Eu estava muito cansada, eu estava sem dormir, né, o César também, porque ele não conseguia dormir, porque a cada 15 minutos eu acordava, ah, que dor, que dor. E aí eu falei, ah, vou falar com o meu médico, né, pode ser que não seja só encaixe no canal, pode ser que realmente eu esteja em trabalho de parto, vai saber, né. Então, eu entrei em contato com o meu médico, e aí ele pediu pra eu monitorar pelo meu aplicativo, que é um aplicativo de gestação, pra você saber das contrações, né, o tempo. E esse aplicativo, ele vai te falando também se é um trabalho de parto mesmo ou não, né, se é só realmente contrações aleatórias, e aí o aplicativo falou que ainda não era, né, porque estava bem bagunçado ainda os minutos. E aí foram passando as horas, e eu não conseguia dormir, enfim. Quando chegou por volta de umas 6 da manhã, eu já não aguentava mais, e aí o aplicativo começou a falar que era trabalho de parto, que estava realmente ritmado. Só que aí, depois de um tempo, ele começou a falar que não era mais, que não estava mais ritmado, então eu fiquei sem entender nada. E aí eu resolvi falar com o meu médico, que por desencargo de consciência, eu preferia ir até o pronto-socorro pra checar como que estava a situação, né, pra saber se era ou não era. E aí ele falou, tudo bem, vai pra lá, se caso for, vocês me avisam, né, ou o hospital me avisa, que aí eu vou pra lá pra fazer o parto. E aí eu pensei assim, será, gente, não é possível, mas é 37 semanas e 4 dias, não é possível que já vai vir a sorte que eu tinha deixado as malas prontas. Então eu falei, por via das dúvidas, né, vou levar as malas com a gente. Então já era domingo, né, por volta de umas 6 e pouco da manhã, a gente foi pro hospital. E eu com as contrações dentro do carro, enfim. Acho que o tempo de deslocamento até o hospital é uns 10 minutos, mas assim, parecia uma eternidade, porque eu tive umas duas contrações no carro, e lá na recepção também, no estacionamento também do hospital eu também tive, enfim, foi aquele caos. Quando a gente chegou no pronto-socorro, dei entrada, tudo, e aí foi fazer o exame pra saber se tinha dilatação, eu já estava com 4 centímetros, então realmente era trabalho de parto. E aí, né, bateu o desespero, falei, gente, vai nascer, meu Deus, eu nunca imaginei que ia ser assim. Eu jurando que eu poderia, sei lá, até agendar o parto, apesar de que sempre eu preferia ter o parto normal, né, porque eu estudei tudo sobre parto normal, enfim, tudo, né, todos os benefícios, então eu queria ter o parto normal, mas eu tinha medo do parto normal, enfim, minha cabeça ainda estava uma zona e eu não tinha me decidido ainda, o que que eu queria fazer da minha vida. Naquele momento ali, bateu mais desespero ainda, e fora que eu estava muito cansada, que já eram mais de 12 horas, 13 horas, né, de trabalho de parto que eu estava, então eu estava muito exausta já, minha pressão estava baixa, que eles mediram, então minha pressão já estava baixa, eu estava muito cansada mesmo, e aí meu médico chegou, ele foi bem rápido, chegou lá, e aí fizeram um exame do cardiotoco, estava tudo certo com o coraçãozinho do bebê, e aí ele me perguntou, e aí, né, o que que vai ser, a gente vai para parto normal, né, ou você vai querer a cesárea que você ficava comentando que talvez você não teria coragem do parto normal, enfim. E aí, como eu estava com a pressão, né, baixa, que eles mediram, eu comecei a ficar com mais medo ainda, fiquei com medo do parto na hora, eu desmaiar, porque eu sempre tive esse problema de desmaiar, desde adolescente, sempre minha pressão baixou no calor, ou se eu faço muito esforço em academia, eu já desmaiei várias vezes, e aí meu medo era esse, de desmaiar na hora do parto, e aí ter que tirar com fórceps ou outros métodos que eu estava estudando, né, nas aulas do hospital, que eles passaram várias aulas online, eu estava assistindo, e eu tinha muito medo disso, então eu falei, bom, como eu já estou com pressão baixa, eu estou muito exausta de ter virado a noite sem dormir, muito cansada, então eu vou para a cesárea. Então, meu médico me deixou livre para decidir, e eu que decidi pela cesárea. Eu sei que tem muita gente que é contra a cesárea, enfim, né, a gente já sabe, eu já sei tudo, já vi em vários comentários na internet, né, eu estudei muito sobre isso antes, sabia dos riscos de uma cesárea, mas ali naquele momento foi a solução que eu achei mais viável para o meu caso, e não, assim, não me arrependo, embora tive algumas intercorrências, se fosse hoje, assim, eu até falava, eu podia ter feito normal e tal, não ia nem ter cicatriz nada, ia ser muito mais rápido o pós-parto, mas assim, pensando bem, ali naquele momento, com a ansiedade que eu estava, os medos de primeira vez, né, sendo mãe, realmente eu achei melhor e eu acho que hoje também eu faria a cesárea. Se eu tivesse, agora, uma segunda gestação, não sei se eu vou ter ou não, sei ainda, tá, gente, não façam pressão, porque todo mundo fica, ah, e aí quando vem o segundo filho? Não sei, provavelmente eu não vou ter o segundo filho, mas, né, vai que, né, nunca se sabe. Se eu tivesse o segundo filho, talvez eu ia querer o parto normal, porque agora eu acho que eu já estaria mais tranquila, né, apesar que cada gestação é uma gestação, então não dá pra saber, mas agora sabendo como que é, né, todo o processo, talvez eu ficaria mais tranquila nesse momento. Mas voltando ao parto, mesmo na cesárea, eu ainda estava ansiosa, então pra vocês verem ali o nível de medo que eu tinha do parto, né, e hoje eu vejo que, gente, parto é fichinha perto de tudo que vem depois. Eu fiquei super ansiosa, super nervosa na hora, então, além de ter tomado a anestesia rack, que te dá aquele frio, né, que você fica tremendo um pouquinho, quem já passou por isso sabe, eu ainda estava mais ansiosa, então eu fiquei tensa, me dava dor aqui, assim, enfim, não precisava de nada disso, porque depois que você toma a anestesia, gente, você não sente nada, né, da cintura pra baixo, você não sente as pernas, não sente nada, então você não vai sentir a dor do parto. Mas, enfim, né, a gente fica tão, na hora, tão fora de si, que eu fiquei tensa nesse momento também. Mas no momento do parto em si, gente, parece que, assim, acabou tudo, acabou a ansiedade, acabou tudo. Na hora que tirou o Nicolas... Meu Deus, gente, não sei nem como falar, mas, assim, quando você vê o rostinho, você fala, é meu, é meu, nossa, assim, nossa, não consigo nem descrever, não tem como descrever, gente, é uma emoção tão grande, mas tão grande, é um momento tão mágico, que você sai, parece que você sai fora do seu corpo, assim, você não sabe nem o que você está fazendo. Eu só queria olhar pra ele, eu não sabia nem o que eu estava falando mais, eu só queria olhar pra ele, mas nada, pegar ele, mas eu não podia pegar, né, porque na cesárea a gente fica, né, com as mãos abertas, assim, com, né, com tudo na veia e tal, então, nossa, eu queria muito abraçar ele, assim, na hora, mas não dava, mas eles já colocam, né, pertinho, assim, fiz a golden hour também, mesmo sendo cesárea, gente, então, pra quem tem esse medo, né, ah, eu tenho medo de ir pra cesárea e não ter, né, aquele momento da golden hour, tem sim, gente, hoje em dia tem tudo, né, se você procurar o hospital certo, tem tudo certinho, se você não sabe ainda o que é isso, se você está grávida ou vai engravidar, pesquisa sobre isso, que vale muito a pena, é um momento onde o bebê fica bem, assim, em contato com a mãe e isso tem vários benefícios, um deles é a produção do leite, né, estimular a produção do leite pra descida do colostro, então, enfim, eu vou explicar também o que é colostro, depois, daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. E, assim, um momento mágico, surreal e o meu marido estava do lado, né, então eu estava ali o tempo todo me apoiando e isso foi muito importante também, então, por mais que eu estava nervosa, eu tinha o César do meu lado ali, então essa segurança é muito importante pra uma mãe, ainda mais de primeira viagem. E aí tem toda essa parte humanizada, mesmo sem cesárea, né, como eu falei, teve a golden hour e também teve a parte do Nicolas ficar o tempo todo comigo e não ser levado pro berçário, então isso é muito importante, né, você estar com contato o tempo todo com o bebê. Depois disso, eu fui levada pra sala de recuperação da anestesia, né, até passar o efeito da anestesia e aí o Nicolas foi junto comigo, né, tudo certinho em cima de mim, embrulhadinho e tal, mais contato pele a pele. E aí, nessa sala de recuperação, depois de um tempo, a minha pressão começou a baixar e eu tive uma queda muito brusca, então eu comecei a passar mal e aí eu tive que chamar a enfermeira e aí eles realmente constataram que minha pressão estava baixando muito e aí eles tiveram que tirar o Nicolas. Então, ele não chegou a ficar, acho que uma hora inteira, eu não sei exatamente quantos minutos foram, porque desde a saída da sala, né, da cirurgia até a sala de recuperação, foi um bom tempo, né, nesse trajeto, mas eu não sei exatamente o tempo que foi, mas isso não afetou a descida do leite, graças a Deus não afetou. Mas então eu passei mal, eles tiveram que colocar o Nicolas num bercinho, né, de acrílico do meu lado, então eu fiquei o tempo todo ali olhando ele e minha pressão caiu muito, então tiveram que me dar medicação e eu tive três quedas bruscas de pressão, então assim, foi bem punk, assim. Eu fiquei tensa nesse momento porque eu não queria desmaiar, né, de vez, porque eu queria ficar o tempo todo de olho no Nicolas. E aí, né, tive a queda brusca, assim, três vezes, me deram soro, medicação, e aí eu fui melhorando. Só que aí, esse período foi bem maior na recuperação do que o normal. Então eu fiquei, acho que mais de duas, de duas a três horas, acho que lá nessa sala de recuperação. E aí sim, depois fui liberada pro quarto, quando a minha pressão já tava normalizada. E aí, eu não estava muito bem ainda, né, ainda minha pressão baixava às vezes um pouquinho, mas ainda dentro do normal. E aí, ainda bem que, como eu falei pra vocês, eu tive leite, então, lógico, no começo foi bem pouquinho, mas veio, né, o colostro. O que que é o colostro? Pra quem não sabe, é um leite bem amarelado e é um leite mais grosso. Ele é como se fosse um shot de imunidade pro bebê. Então, ali nesse colostro é onde tá, assim, praticamente todos os anticorpos da mãe. Então, é um leite muito especial. E eu, assim, eu queria muito dar esse leite pro Nicolas. Eu falei assim, ah, eu posso não conseguir amamentar muitos meses, mas pelo menos o colostro eu quero conseguir dar. Mas meu sonho sempre foi amamentar no peito, né. Estou até hoje amamentando, então deu certo. Mas, assim, no começo não foi fácil, né. Quem já pesquisou sobre amamentação sabe como não é fácil. Principalmente as primeiras semanas. E aí, o que aconteceu? No outro dia, a minha pressão subiu muito. Então, eu tive, né, vários picos de pressão baixa no primeiro dia. E no segundo dia, lá no hospital, na maternidade, minha pressão simplesmente subiu. Eu não sei se foi a medicação que me deram, né, no primeiro dia. Mas depois foi constatado também que o remédio que eu tava tomando pra dor da cesárea também alterou e me deixou com vertigem. Então, ajudou também na pressão alta. Eu tava ansiosa também, porque eu não... Eu simplesmente eu queria melhorar pra estar bem pro Nicolas, né. Pra poder amamentar ele da forma certa. E aí, o que aconteceu? Ele começou a perder peso. A glicemia dele sempre estava normal, porém ele começou a perder muito peso. Mesmo que eu estivesse amamentando, né, toda hora ali, toda vez que ele acordava. Ou então, no máximo, a cada três horas eu amamentava. Mesmo assim, ele ia perdendo peso. Então, realmente, meu leite ainda tava com a produção muito baixa, devido a tudo que eu passei. E aí, o que a gente fez? Acho que foi no segundo dia. O hospital recomendou complementar um pouquinho de fórmula. Aí, eu autorizei também, porque não tinha muito o que fazer ali, né. Ou eles davam o complemento, ou o Nicolas ia perder cada vez mais peso. E é muito perigoso pra um bebezinho. Por conta disso, a gente acabou não tendo alta. A gente ficou mais uma diária no hospital, até ele começar, pelo menos, a estabilizar o peso. E aí, amor, tá mais tranquila agora? Agora sim, agora eu tô aprendendo também. Nossa, hein. Olha, foram... Horas... Horas de luta. Agora o Nicolas tá mais ligado. Amanhã, agora é certinho. Porque antes tava um perrengue. A Bruna agora tá com a cara boa, mas... Uns dias atrás... Eu achei uma make achando que a gente tava indo embora. Só que a gente teve que ficar mais um dia por causa do Nicolas. Ele que acaba. Pra mamar mais um pouco pra ganhar peso. É, perdeu uns quilinho, né. Quilinho não, perdeu umas gramas. Mas o certo era ter ido embora hoje, né. Mas como ele perdeu aí um pouquinho a mais do permitido... É que assim, você perdeu também ali o timing da mamada por conta do... Da correria que foi no primeiro dia, né. É, que passei muito mal. É. Mas agora tá tudo bem. Graças a Deus. Que é o apartamento que eu e a Bruna ficou. E o Nicolas. Bruna e a Bruna de mamar. Ali tem um quadro. Bebezinha. As coisinhas ficam ali no armarinho. TV. Pegou o bar. Ó o... É como que fala o nome? Bercinho. Bercinho. Esse bercinho que quebrou o gás. Só que pra esse quarto eu achei ele um pouco grande, mas... Tem um banheirinho. E ali tem um banheiro que é chuveiro. Tour pelo apartamento da maternidade. Cara de acabada. Cara de acabada. Ah, você tá bem agora. É. Não. Tô mais ou menos, né. Antes tava bem pior. E aí sim, eles liberaram a gente depois que o Nicolas manteve o peso e não perdeu mais. E aí a gente depois, logo em seguida, a gente já marcou a consulta no pediatra, né. Pra que ele avaliasse, né. E já receitasse tudo que a gente tinha que fazer. Então a gente já correu na sexta-feira. A gente teve alta na quarta-feira. E quando foi na sexta-feira, a gente já tava no pediatra pra ele, né. Checar o Nicolas, ver tudo que precisava. E aí ele manteve o complemento de fórmula de 30ml. Até que a produção do meu leite aumentasse. Eu sei que muita gente, né, vai falar. Ah, mas fórmula acaba que não estimula tanto. Né, o aleitamento materno. E aí piora mais a produção. Mas no meu caso, como a gente não tava conseguindo dormir desde o sábado. A gente simplesmente não... Praticamente viramos zumbis. Porque a gente não dormia mais. O Nicolas acordava cada uma hora e meia, duas horas. E quando ele dormia muito, é porque ele tava começando a perder peso. Então não podia deixar ele dormir muito. Quando eu cheguei em casa, graças a Deus meus pais vieram pra cá pra ajudar a gente. Pelo menos nas tarefas de casa, né. Tudo que precisava. A minha mãe me ajudou muito aqui. Porque realmente eu não tinha, né. Ainda mais depois de uma cesárea, não tinha como fazer as coisas em casa. Então pelo menos a parte de comida, né. A parte de roupinha, de lavar roupinha toda hora. Enfim, né. Tudo que vocês sabem. A minha mãe ajudou bastante. E aí, nesses cinco dias, então, eu estava mais relax pra poder me concentrar totalmente no Nicolas. Relax não, né, gente. Porque sem dormir não tem como ficar relax. Então, assim, a minha produção do leite ainda não era alta. Devido a essa falta, né, de dormir, de ter mais tranquilidade. Era impossível. Quem é mãe, ainda mais de primeira viagem, sabe que não tem como, gente. Simplesmente não tem como. A não ser que você tiver muita ajuda de muita rede de apoio, né. E aí, sim, você conseguir dormir um pouquinho e alguém... Mas, assim, não tem o que fazer. Porque a mãe precisa amamentar, né. Então, não tem. Não tem como dormir contínuo. Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar. Na maternidade, também estavam suspeitando que ele estava com equiterícia. E aí, por isso também que não queriam liberar ele logo. Mas aí, depois viram que era uma equiterícia mais leve. Então, não precisava ficar na luz. Ainda bem. Então, por isso que a gente também foi liberar. E aí, essa parte do pós-parto em casa, né, por conta da cesárea, foi o que pesou mais. Por conta das dores da cesárea. E também, o fato de eu não ter levantado nos dois primeiros dias praticamente inteiros, por conta de ter passado muito mal, fez com que eu tivesse retenção de líquido nas pernas. Então, gente do céu, no dia que eu fui liberada da maternidade, a minha perna era só líquido e doía tanto, mas tanto. Eu tive que usar meia de compressão. Assim, eu passei um perrengue no pós-parto, gente, que essa parte eu não gosto nem de lembrar que dá vontade de chorar. Mas, tô tentando não chorar pra conseguir fazer o vídeo. Então, assim, eu usei meia de compressão e tava um calor, assim, imagina, fevereiro, em pleno verão, morando no interior. Um calor, sem dormir, um perrengue pra amamentar, porque machuca nos primeiros dias. Gente, assim, olha, esse início realmente, assim, tem que ter muita disposição e tá muito, né, muito afim de amamentar mesmo, porque senão você desiste. Resumindo, depois que meus pais foram embora, eu comecei a ficar estressada de novo, porque aí aumentaram, né, os trabalhos aqui, as tarefas. Mesmo que o César tava fazendo muita coisa, algumas coisas eu tive que começar a fazer também. Então, imagina, né, mesmo que eu ainda não estava 100% recuperada da cesárea, eu tive que começar a fazer algumas coisinhas, né, então, imagina, já todas as tarefas do bebê pra fazer e ainda casa junto. Eu não tinha nada de rede de apoio, não tinha diarista, não conhecia ninguém na cidade ainda, porque a gente tinha acabado de se mudar. Acho que até o quarto mês eu fiquei sem diarista, depois eu contratei a cada 15 dias. Mas, graças a Deus, acho que nesses momentos que a gente mais tá realmente desesperado, é quando Deus nos mostra as saídas, né. E aí, uma amiga minha, que é enfermeira, e ela veio, assim, com uma ideia maravilhosa pra mim, pra me ajudar a conseguir, pelo menos, descansar um pouco nas madrugadas, porque eu já não sabia mais o que era dormir. Então, como que a minha produção de leite ia aumentar se eu não dormia, né, vivia estressada. Aí, ela conseguiu, né, me ajudar de uma forma com que eu consegui, pelo menos, dormir umas 4 a 5 horas contínuas. E aí, o César me ajudou nesse revezamento. Aí, realmente, eu virei outra pessoa, assim, só de dormir essas 4 horinhas seguidas, porque o Nicolas acordava cada 1 hora e meia, 2 no máximo, assim, chutando alto. Isso quando ele dormia, né, porque tinha vezes que ele nem dormia. Eu ainda ficava assim, gente, mas não falaram que recém-nascido dorme muito? Cadê que ele dorme? Enfim, então, já vão se preparando aí, mamães de primeira viagem. Tem bebês que realmente dormem muito, mas tem bebês, tipo o Nicolas, que até hoje não dormem muito. E como eu consegui descansar um pouquinho mais, dormir essas 4 horas, aí, finalmente, minha produção de leite começou a aumentar. Eu comecei a tomar alguns chás também, pra ficar mais relaxada, aumentei mais a minha alimentação, enfim, fiz uma série de coisas, estimulei mais, né, deixei o Nicolas mamar mais, pra estimular a produção. E aí, cortei a fórmula, finalmente, consegui cortar, porque era meu sonho só fazer aleitamento materno exclusivo. Estou assim até hoje. Então, hoje, lógico que ele já come comidinhas e tudo, mas ainda mama no peito também. E aí, pra realmente, né, tirar aquele mito de que leite do peito é fraco, depois que ele começou a mamar só no peito, ele só ganhou peso e peso foi virando uma bolinha. Eu chegava no médico e ele ficava, né, chocado de como ele tinha ganhado peso, né, só com aleitamento materno e nada de fórmula. Então, eu falei, ó, realmente, né, faltava estimular mesmo a produção do leite, né, que era a mãe ter paz, né. A questão do pós-parto na parte da cesárea, eu tive as dores, né, do corte da cesárea, como todo mundo tem, mas eu tomava os medicamentos, então ajudava, né, a não ter tantas dores, assim. Mas, claro, né, pra levantar da cama, dar aquela dor, né, aquela figada, mas foram poucos dias, assim, não estendeu muito, não. O que aconteceu comigo foi que eu tive uma anemia leve, mas tive, então eu fiquei muito pálida, tanto que eu nem gostava muito de ligar a câmera nos stories, eu não gostava porque eu tava muito, assim, eu era outra pessoa. Eu fiquei com o olho fundo, tanto, né, sem dormir, quanto por conta dessa anemia também, então eu me senti, assim, muito péssima nessa parte. Uma coisa que eu não tive, graças a Deus, foi o baby blues, porque também, né, só faltava isso, né, depois das dores nas pernas, né, do inchaço, de tudo que eu passei, se eu tivesse baby blues também, aí era pra acabar com a mãe de vez, né. Mas eu imagino que quem tem realmente não deve ser nada fácil, então, se você não sabe o que é baby blues, pesquisem aí já pra, né, saber pelo menos o que que é, pra não ser pega de surpresa. Mas, basicamente, baby blues é uma queda brusca que dá nos hormônios, eu também tive essa queda brusca, mas, geralmente, o baby blues é a evolução pra uma depressão pós-parto mesmo, né. Então, eu tive, realmente, uma queda dos hormônios, eu fiquei meio pra baixo, chorei, né, todo mundo no pós-parto, né, eu acho que a maioria das mães acontece isso, mas eu não tive, né, os sintomas de depressão mesmo. Eu tive, realmente, aqueles pensamentos que passam pela cabeça, dizendo, o que que eu fiz da minha vida, mas, assim, gente, são momentos que a gente pensa, porque a gente tá no auge do estresse, de não dormir, e a gente fala, nossa, o que que eu fiz, o que que eu fiz, mas, ao mesmo tempo, você quer estar ali com o seu filho, é um sentimento tão doido, gente, que não tem explicação. E o amor por ele, assim, já na hora do parto, já começa, né, pelo menos pra mim, foi assim, eu já senti um amor, eu queria só, né, pegar ele, tipo, ah, é meu, é meu. Só que ele foi aumentando a cada dia, né, a cada mês, foi aumentando muito mais, então, no meu caso, foi um crescimento do amor, eu falo. Não era um amor, assim, uau, sabe, no primeiro dia, não era, pelo menos pra mim, não, mas, ao mesmo tempo, eu já senti um amor por ele, mas que eu não sabia explicar como, porém, não era tão absurdo como me falavam, então, eu ficava assim, nossa, mas será que, né, todo mundo sente esse amor absurdo e eu não tô sentindo, né, Eu ficava com aquilo na cabeça, às vezes passava, né, isso na minha cabeça, mas aí, depois, conforme, né, foi passando o tempo, conforme eu fui ficando mais confiante, que eu tava sabendo fazer, né, cuidar dele e tal, aí o amor vai crescendo, vai crescendo, gente, é surreal, tipo, o amor que eu tenho por ele, assim, nem tem como explicar. O primeiro mês, realmente, é o mais louco possível na vida de uma mãe, de um pai, principalmente na vida da mãe, porque, né, é a mãe que tem que fazer muito mais coisas do que o pai. O pai, realmente, né, tá ali dividindo as tarefas, ajudando e tudo, mas, realmente, a mãe, né, principalmente quem vai amamentar no peito ainda, é ela, não tem outra forma, né, Então, a mãe tem que, assim, já meio que tá ciente de que a vida, realmente, vai mudar completamente, tipo, a Bruna, que era, antigamente, não existe mais. Hoje, eu sou uma nova pessoa. E aí, a partir do segundo mês, eu percebi uma, assim, uma melhora na nossa rotina, já consegui implementar uma rotina pra ele, né, de sono, enfim. A gente vai entendendo melhor o bebê. E até o terceiro mês, não, até o quarto mês, o Nicolas teve cólicas e teve refluxo até o sétimo mês. Então, assim, foi bem intenso os primeiros meses aqui. E eu lembro, assim, que eu queria muito passear, viajar com ele, mas eu não conseguia, sabe? Porque, como ele tinha refluxo, ele tinha cólicas, então ele chorava muito. E aí, eu tinha muito medo de não conseguir dar conta nos lugares, sabe? Então, a gente evitou passear muito nesses primeiros meses. E hoje, assim, eu me arrependo, porque eu deveria ter aproveitado melhor. Porque, a partir do quarto mês em diante, já fica a dica aí pras mamães. Do quarto mês até o décimo primeiro, décimo segundo mês, é a fase mais legal de todas do bebê, na minha opinião. Porque é uma fase onde ele tá aprendendo os movimentos, né? Fazendo esfinge no bracinho, vai engatinhar. Então, assim, você ainda tem o controle do seu bebê, ele tá descobrindo o mundo. Então, você ainda consegue colocar ele no carrinho. Por exemplo, se você vai viajar, passear, você coloca ele no carrinho, ele dorme no carrinho. Você leva o sling. Então, dá pra fazer muita coisa. E eu ficava sempre, ah, não, eu tenho que ficar em casa pra fazer as rotinas da soneca. Eu acho que nessa parte aí, eu mudaria. Eu sairia mais. Mesmo com o perrengue, né, das cólicas e tal. Passando, acho que, o terceiro mês em diante, eu sairia mais com ele, se fosse hoje em dia. E por que eu tô falando isso? Porque quando chega no décimo segundo mês, ou seja, quando ele faz um aninho em diante, que geralmente é a fase que começa a andar... Gente, só pra falar. A fase RN fica fichinha. Porque aí, agora, é uma... Ele via, assim, outro bebê. Simplesmente, é um novo bebê. Agora, ele quer descobrir, realmente, o mundo sozinho, por ele mesmo. Então, você tem que ter disposição. Então, já fica a dica, ó. Do quarto ao décimo segundo mês, já aproveita aí, ó, pra fazer exercício físico, mesmo que seja em casa, pra fortalecer a lombar. Porque você vai ter que agachar muito. Vai ter que pegar no colo, ele já tá muito pesado. Enfim, então, já fica a dica aí, que é do quarto ao décimo segundo, ó, aproveite muito pra sair com o seu bebê. Não que você não vá viajar depois, porque também é muito legal viajar depois de um aninho pra frente. Mas você vai ter mais trabalho, né? Não tem o que fazer. Você vai ter que correr atrás dele. Aliás, a gente tem que aproveitar, assim, cada dia, cada fase, porque, embora seja exaustivo... Até hoje, gente, é exaustivo. O dia todo é muita função que uma mãe tem. Ainda mais se estiver trabalhando, né, fora ou trabalhando home office, enfim. Gente, é assim, cuidar de um bebê não é fácil, né? Quem é mãe sabe, não é fácil. Se for mais de um filho, então, gente, nem sei como vocês fazem. Parabéns. Vocês são muito guerreiras, porque eu não sei como seria a minha rotina se eu tivesse mais um filho hoje. Mas, mesmo sendo tão intenso, é, assim, é tão gratificante, sabe? Você ver que você que tá criando, você tá cuidando, e cada conquista dele, sabe? Assim, eu não consigo nem descrever, assim, é... Sabe quando você realmente quer aproveitar cada segundo, assim, né? E tem que aproveitar mesmo, porque, embora os dias sejam muito longos, ao mesmo tempo passa muito rápido. Quando eu vi, eu já tava fazendo a festinha de um ano dele, sabe? Então, nossa... Aliás, gente, a festinha de um ano, assim, foi realmente a comemoração de todo o perrengue que a gente passou. Então, a gente tinha que comemorar e também, lógico, né, celebrar o aninho dele, né? E, nossa, esse dia foi o ápice pra mim, porque, realmente, a gente tava festejando. Né, a vida dele e tudo, tudo que a gente fez pra chegar até aquele momento. Como passou muito rápido ao mesmo tempo, a gente tá tentando aproveitar ao máximo. Então, agora, a gente vai fazer a nossa segunda viagem com ele de avião. A gente fez a primeira viagem pra Gramado. Eu mostrei lá nos meus stories do Bruna Dalsinha. Se você não me segue ainda lá, corre lá pra seguir. A gente viajou com milhas, claro, né? E aí, essa segunda viagem agora, a gente vai fazer com milhas também, só que vai ser diferente. Dessa vez, a gente vai viajar com tudo pago por milhas. Desde o hotel, aluguel de carro, as passagens, enfim. Então, se vocês quiserem saber das dicas, me sigam lá no Bruna Dalsinha pra saber da viagem. E eu também vou mostrar a viagem, todas as dicas nos stories. E se, caso vocês quiserem que eu faça vlog aqui pro YouTube também, comentem aqui embaixo. Eu acho que aqui no YouTube, não sei se vocês costumam gostar desse tipo de conteúdo. Então, por isso que eu acabo não vlogando as minhas viagens. Mas, se caso vocês quiserem, comentem bastante aqui, que aí eu posso gravar pra vocês. Mas, semana que vem, a gente já vai estar lá. A partir de segunda-feira, estaremos na nossa viagem com o Nicolas. Segunda viagem com o Nicolas. E vai ser muito legal. Ai, eu não vejo a hora de ver, porque na primeira viagem ele ainda não andava. Ele tava só ainda apoiando. Agora, ele andando. Gente, eu não sei nem como vai ser, mas vai ser legal. Inclusive, quem quiser aprender como viajar com o Nicolas, como eu faço. Como eu sempre falo aqui, ir lá no meu Instagram. Me siga lá, porque lá eu ensino. Baixa meu e-book também, que é gratuito. E já tem os quatro primeiros passos pra já começar a aplicar aí na sua vida financeira. E também existe meu curso online, pra quem quiser um passo a passo, na prática mesmo. Também eu abro turmas algumas vezes no ano. Inclusive, tem uma turma aberta neste momento. Então, se você quiser fazer parte, aproveita e corre lá, porque as vagas são limitadas. Porque eu mesma que dou o suporte. Então, como meu tempo é limitado, eu gosto de eu mesma dar o suporte a cada aluno individualmente durante um ano inteiro. Então, por isso que nesse acesso de um ano inteiro, eu não posso ficar abrindo muitas turmas com muita gente. Senão, eu não consigo dar conta. Então, corre lá. Vou deixar o link aqui abaixo. E se alguém me perguntar, hoje em dia, se eu faria tudo, se eu passaria por tudo isso que eu passei neste um ano e cinco meses. Olha, gente, eu passaria por tudo. Inclusive, até mesmo o parto, o cesárea, do jeito que foi. Eu passaria tudo. Tudo pra ter o Nicolas. Do jeitinho que ele é. Então, ó, gente, pra quem tá na dúvida se quer ter filhos ou não, sei lá, sabe aquela dúvida? Eu tinha essa dúvida na minha cabeça. Eu tive uma fase que eu realmente não queria ter filhos, mas aí depois eu fiquei com a dúvida na cabeça. Se você tá com essa dúvida na cabeça e você tem um planejamento, né, antecipado pra você ter o filho, né, eu recomendo. É isso que eu queria falar, gente, como mensagem final, porque vale muito a pena. Mesmo com todos os perrengues que eu comentei aqui, vale muito a pena. Eu descobri que esse é o melhor legado que eu poderia deixar aqui na Terra. Antes de ter filho, eu achava que o meu propósito de vida era mais ligado à minha parte profissional, sabe? Que eu deveria conhecer o mundo, sempre viver viajando, enfim, tudo aquilo que, né, todo mundo sonha. E aí eu fiz várias viagens, depois que eu aprendi ainda sobre milhas, aí que eu fiz mais viagens ainda. E aí eu comecei a ver que não era só isso, sabe? Isso não ia me deixar feliz lá na frente. E aí eu vi que meu propósito de vida sempre foi ser mãe. Tava na minha cara. Como que eu não enxerguei isso antes, sabe? Então, não sei, se vocês quiserem um vídeo mais aprofundado sobre isso, gente, comentem aqui embaixo também. Mas eu não vou me estender, porque senão eu vou começar a chorar aqui. Mas é isso, gente. Um super beijo e até mais! Eu consegui. Não caiu lágrima, mas eu me emocionei. Primeira vez no YouTube que isso acontece. Um super beijo e elege! Um super beijo! E aí Seveste-se. E